Música Eu agora sou quem vai te queimar no meu fogo E amanhã vai ter de novo E a sol e da manhã quando você acordar E se perguntar como foi, como é A gente só saiu pra se chamar e foi ficar A gente só saiu pra se chamar e foi ficar A gente só saiu pra se chamar e ficou um café Eu agora sou o sol que me ilumina Não existe nada mais que me fascina e te mexer Eu tô bem musicada e a boca vermelha E esses sonhos vão chover Eu agora sou o sol que me ilumina E esses sonhos vão chover E se perguntar como foi, como é A gente só saiu pra se chamar e foi ficar A gente só saiu pra se chamar e ficou um café Eu agora sou o sol e da manhã quando você acordar E se perguntar como foi, como é